Deus, lua pelas luas, e o Deus, a lavação de Deus, o povo acabe de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, rio de Deus, lua pelas luas, rio de Deus, bronte dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, paz, amor, tu és bem-vindo neste lugar, nome Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, tu foi em mim, tu és bem-vindo neste lugar, amando em nós, lua pelas luas, amor, tu és bem-vindo neste lugar, Rio de Deus, rouba a prisões, trazemos justiça, paz, alegria, manifestão, graça, misericórdia. Rio de Deus, fure os enfermeiros, Rio de Deus, inunde as nações, trazemos justiça, paz, alegria, manifestão, graça, misericórdia. Rio de Deus, fure os enfermeiros, grita, misericórdia. Tu é em mim, tu és bem-vindo neste lugar Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar Deixe a fluir o rio, rio, rio de Deus Deixe a fluir o rio, rio, rio de Deus Deixe a fluir o rio, rio, rio de Deus Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Aquele que tem em mim, no seu interior fluirão E aquele que me segue, vem ver na água da vida Aquele que tem em mim, no seu interior fluirão E aquele que me segue, vem ver na água da vida Aquele que tem em mim, no seu interior fluirão E aquele que me segue, vem ver na água da vida Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Desculpe o rio, o rio, o rio de Deus Eu sinto que você tem de ser Eu sinto que você tem de saber Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim Tu és bem-vindo neste lugar Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Espírito Santo Aplausos